Música Jesus sempre olhou a sua volta com a visão de seu Pai. Com a visão celestial. E portanto os valores de Cristo são muito bem definidos em seu ministério. Na série Valores de Cristo, The Codward nos mostra que também devemos ter os mesmos valores em nossa existência. Com vocês agora, Pastor Edson Bruno. Música Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Encerramos o estudo do valor que Jesus deu ao amor, falando sobre esta passagem de 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8. Temos falado nesse programa sobre o valor que Jesus deu ao amor. Já vimos que além de dar um tremendo valor ao amor nos relacionamentos e também ao seu ensino, Jesus exortou seus discípulos e principalmente seus apóstolos por ocasião da última ceia a confessar o valor que ele dava ao amor em suas próprias vidas. Como confessamos o mesmo valor que Jesus deu ao amor? Primeiro, amando uns aos outros. Depois, conforme Jesus destacou em seu ensino, amando a Deus e ao nosso próximo como a nós mesmos. Desta forma, estaremos cumprindo a lei de Deus. Jesus deu tremendo valor não apenas ao amor, ao amor a Deus, seu ensino, mas também exortou seus discípulos e a maneira especial. Os seus discípulos, os seus apóstolos, deveriam confessar esse valor em suas vidas. Como todos sabem, esta passagem não se encontra nos evangelhos, como todos os outros textos que usamos nesse assunto, nesse estudo nosso dos valores de Cristo. Mas essa passagem foi escrita por um dos apóstolos que confessou o valor que Jesus deu ao amor. O apóstolo do amor não foi o apóstolo Paulo que escreveu o capítulo do amor, o capítulo 13 da carta de 1 Coríntios. Paulo não foi o apóstolo do amor, foi João. Se você pegar uma concordância bíblica e procurar pela palavra amor, verá imediatamente que João falou sobre o amor mais do que qualquer outro apóstolo. Em 1 João capítulo 4, versículos 7 a 21, João nos exorta a amarmos uns aos outros. Nesta exortação de João à igreja, observamos como é importante confessarmos o valor que Jesus deu ao amor. É evidente que João captou a visão que Jesus tinha do amor, confessou o valor que o amor tem e, nesta carta, exortou os crentes a confessarem também. Nesta passagem de 1 João capítulo 4, versículos de 7 a 21, João apresenta pelo menos dez razões para amarmos uns aos outros. Ele exorta a amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. João quer dizer que Deus é a fonte do amor verdadeiro e somente aquelas pessoas que têm um relacionamento com Deus são capazes de ter este amor. Por isso devemos amar uns aos outros, porque Deus é amor. Outra razão é, aquele que ama é nascido de Deus e conhece o amor dEle. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. João está dizendo nesses versículos que o amor é a credencial de um discípulo de Jesus Cristo. João apresenta três credenciais do discípulo de Jesus Cristo. No capítulo 8 do Evangelho de João aparece uma. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E no capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus afirma que o seu discípulo é aquele que dá frutos. Por ocasião da última ceia, no capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus afirmou desta forma que o mundo saberá que você é o discípulo de Jesus pelos frutos. Por isso João estabelece esta como uma das credenciais de um discípulo. João escreveu sua primeira carta para que os cristãos soubessem que podiam ter certeza da salvação. Por isso no capítulo 4 ele ensina àqueles que buscam a certeza da salvação o seguinte, os que são nascidos de Deus têm amor, aquele que não ama não é nascido de Deus. Este nem sequer conhece a Deus. Outra razão que temos para dar um tremendo valor ao amor está nestas três palavras de 1 João, capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. Se o amor é Deus e você afirma que pertence a Deus, então uma das suas credenciais é o amor. Nos versículos 9 e 10 do capítulo 4 de 1 João, encontramos algumas outras razões porque devemos confessar o amor que Jesus deu ao amor. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. João continua fazendo o seguinte comentário, Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. João deixa claro que devemos confessar o valor que Jesus deu ao amor por causa do grande exemplo que Jesus estabeleceu quando morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas esse texto ainda mostra outras razões porque devemos confessar o valor que Jesus deu ao amor. Ele continua dizendo, Ninguém jamais viu a Deus. Se amáramos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o Seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e Ele em nós, porque Ele nos deu do Seu Espírito. Nos versículos 12 e 13 do capítulo 4, João está dizendo que se confessarmos o valor que Jesus deu ao amor, estaremos penetrando na essência e na natureza de Deus. Deus é amor, conforme Ele afirmou antes. Portanto, se amarmos uns aos outros, estaremos entrando em contato com Deus. Deus habita em nós e nós habitamos nele. Esta é a prova de que temos comunhão com Deus. O Seu amor é aperfeiçoado em nós. Sabemos que nascemos de novo e que estamos em contato com Deus por causa do Seu Espírito. E qual é a prova que temos do Seu Espírito? De acordo com todos os apóstolos, o fruto do Espírito é o amor. Ouça com atenção o versículo 16 de 1 João capítulo 4. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nunca vou me esquecer de uma prova que tive desta verdade quando trabalhei muitos anos atrás como assistente social. Eu tinha lido um versículo e um dia, por causa de um telefonema que recebi no meio da noite, Orei pedindo a Deus que mostrasse para mim a veracidade do versículo 16 de 1 João 4. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. O escritor dos Hebreus escreveu Quem de Deus se aproxima precisa crer que Ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Eu tinha chegado neste ponto da minha jornada de fé e já podia dizer para Deus Eu creio que o Senhor existe. Mas o que o Senhor é, é? Nesse texto de 1 João, encontro uma das respostas à pergunta O que Deus é? Deus é luz. Portanto, se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão com Ele e com os irmãos. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E o versículo 16 de 1 João 4, o que diz? Diz assim, Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Naquela noite, quando estava a caminho de atender aquele telefonema, Sabendo que ia encontrar uma pessoa ferida, eu perguntei a Deus, Senhor. O Senhor diz que é amor e que se estivermos nesse amor, o Senhor vai estar com nós e em nós. Estou indo me encontrar com alguém que está em frangalhos e quando eu estiver com essa pessoa, Transmita esse amor através de mim para que a dor dessa pessoa seja aliviada. Foi isso que aconteceu naquela noite. E quando vi que aquilo era realidade na minha vida, Quando vi que Deus é amor e todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele, Senti-me totalmente conectado com Deus, em comunhão com Ele. Senti-me como um condutor do amor que Ele queria passar para os feridos. O versículo 17 de 1 João 4 mostra outra razão por que devemos confessar o valor que Jesus deu ao amor. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, Porque neste mundo somos como Ele. Pense por um momento. Você pode encarar o julgamento com coragem se puder afirmar que, durante toda a sua vida, Confessou o valor que Jesus deu ao amor. Esta é outra razão por que devemos confessar o valor que Jesus deu ao amor. No final do versículo 17 de 1 João 4 lemos, Neste mundo somos como Ele. Que desafio tremendo, hein? Ele é amor, portanto, se confessarmos o valor que Jesus deu ao amor, Podemos viver pela graça de Deus declarando, Jesus é amor e o que Ele é no mundo, nós também vamos ser. No versículo 18 João apresenta outra razão por que devemos confessar o valor que Jesus deu ao amor. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Esta é uma grande declaração. Existe muita gente sofrendo de síndrome do pânico. Pouca gente é capaz de afirmar que não tem medo de nada. Mas existe uma maneira de nos sentirmos totalmente seguros. Basta eliminar o medo das nossas vidas. Afinal, o que tememos, do que temos medo, Pode ser de perder alguém querido ou do futuro, quem sabe. O amor verdadeiro abre mão de tudo, por isso não tem medo de perder nada. Se amarmos com o amor verdadeiro, não temos medo de perdas. Essa é outra razão por que devemos confessar o valor que Jesus deu ao amor. Mas ainda há outra razão. Nós amamos por que ele nos amou primeiro. Devemos retribuir o amor que recebemos. Devemos amar por que João afirma que se alguém disser, Eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Finalmente, no versículo 21, de 1 João 4, Lemos esse mandamento de Deus. Quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Bom, agora que estamos finalizando o estudo sobre os valores de Jesus Cristo, E o valor que ele deu ao amor, Quero que você leia com muita atenção o texto base do programa de hoje. Leia novamente, 1 João, capítulo 4, dos versículos 7 ao 21. Ore a Deus pedindo que ele abra o seu entendimento para a exortação de João, E para que você confesse o valor que Jesus deu ao amor. Estude esse texto e identifique as dez razões. Por que devemos confessar o valor que Jesus deu ao amor, E depois confesse esse valor de Jesus como seu também? Nós estamos agora terminando a série de estudos sobre os valores de Jesus Cristo. Sinto profunda gratidão a Deus por você ter estado conosco. E oramos para que você tenha sido desafiado a confessar os mesmos valores que Jesus deu. Os mesmos valores. Confesse esses valores nos seus relacionamentos, Da maneira como você vê a Deus, A palavra, as pessoas, A você mesmo. E que tal? Vamos terminar esta série com esse texto? Amados, amemos uns aos outros, Pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Pois Deus é amor. Confesse os valores de Jesus Cristo na sua vida. Seja uma bênção na sua casa, Seja uma bênção para a sua família, E para todos aqueles que estiverem à sua volta. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima! Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, Na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra Caixa Postal 2011 CEP 89201 Traço 970 Joinville, Santa Catarina Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. A Palavra